Felicidade vem quando você dedica toda a sua atenção a pensamentos que o fazem se sentir feliz e ignora pensamentos que o fazem se sentir triste. Quando você pede algo ao universo, dinheiro ou qualquer outra coisa, precisa acreditar que já o tem, ou seja, precisa sentir gratidão por ter aquilo agora. Lembre-se de que a lei da atração não sabe se você está fazendo de conta ou se algo é real, então quando estiver fingindo que já tem o que quer, você precisa sentir que isso é real. Quando faz de conta começar a parecer real, você saberá que está tendo sucesso em trazer o que quer à realidade. Não podemos atrair nada para nós se não sentirmos gratidão pelo que já temos. Na verdade, se uma pessoa se sentisse completa e profundamente grata por tudo, jamais precisaria pedir nada, pois as coisas lhe seriam dadas antes mesmo de ela pedir. Peça uma vez, acredite que recebeu e depois, tudo que você precisa fazer é sentir-se bem. Quando se sente bem, você está na frequência de receber. Está na frequência para todas as coisas boas virem na sua direção e para receber aquilo que pediu. Imagine o que você quer, visualize-se de verdade tendo isso, sinta a felicidade dentro de você e a lei da atração vai encontrar a maneira perfeita para que você o receba. Você precisa saber que aquilo que quer é seu no instante em que você pede. Mas precisa ter fé total e restrita. Precisa agir, falar e pensar como se tivesse aquilo agora. É isso que significa acreditar.